E aí doutor, você quer começar a fazer seus investimentos, mas aí não quer começar pelas ações, acha que é muito arriscado, acha que é complicado, então a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre renda fixa, beleza? Então vamos fazer um mini curso aqui de renda fixa com você, um curso totalmente gratuito, tá? Pra poder fazer você aprender o máximo possível aí e se tornar um bom investidor, tá? Aqui o nosso canal a gente é focado ali muito em renda variável, mas antes de me apresentar, segue a vinheta! Salve doutores, olha só, meu nome é William Reis, vou me apresentar aqui agora, tenho 23 anos, sou formado em administração e assessor de investimentos da XP Inc, tá? E sou o criador aqui do Escola de Investidores, beleza? E aí o foco aqui do canal, pessoal, é muito ali voltado pra renda variável, tá? A gente fala muito de ações, se vocês pesquisarem aí nos outros vídeos, é sempre falando de ações, mas falar um pouco de renda fixa também é necessário, já que a gente é um Escola de Investidores, tem que falar tanto de um quanto de outro, tá? Então vamos falar um pouquinho de renda fixa aqui agora. E a renda fixa é a porta de entrada pra todo mundo, né? Todo mundo que começa no mundo dos investimentos, começa de alguma forma na renda fixa, seja lá na poupança, um dos piores investimentos que tem, ou então no CDB, se você já tem um pouquinho mais de grana aí no banco, às vezes o gerente coloca no CDB, ou então em algum fundo de renda fixa, né? Porque tem aquela sensação de segurança, de que a renda fixa vai subir sempre de forma linear, e a gente vai ver aqui no decorrer do curso que nem sempre isso acontece, tá? Renda fixa tem muita oscilação. Então a gente vai aprender um pouquinho agora pra poder sanar um pouco aí as suas dúvidas, caso tenha alguma questão, pergunte aqui abaixo, beleza? Mande aí nos comentários. E é isso daí, doutores. Pessoal, é o seguinte, a gente tem também aí o nosso Instagram, tá? Nosso Instagram é WilliamReis16, a gente posta muito conteúdo lá com muita frequência e tem aqui o nosso canal. Então se inscreva aqui, vá lá no Instagram, siga e vamos aprender, beleza? Não pode ficar com dúvida. E aí o seguinte, doutores, antes de começar, a gente precisa de alguns preceitos, tá? E o seguinte, não existe investimento perfeito, tá bom? Não tem investimento perfeito, cada pessoa tem um perfil, tem seus objetivos, suas características, e a gente precisa procurar investimentos de acordo com essas características, com esses perfis. Então não tem como eu falar pra você que o investimento é mágico, que esse investimento vai resolver sua vida. Não, a gente precisa saber qual é o seu perfil primeiramente, tá? E aí, olha só, até coloquei aqui no texto, olha só, Cada tipo de investimento irá se adequar aos seus objetivos e planos, olha aqui. Não tem então como você ter um investimento específico. Ah, só as ações que prestam, só a rede fixa, nada disso. Mas tem algo que é importante a gente saber que é, tire o seu dinheiro dos bancos e vá pra corretora, tá? A corretora é especialista ali em investimentos, tem uma plataforma aberta, Então vai ter mais opções aí pra você tá fazendo investimentos, tá? No banco você começa a ser bem atendido se você já tem um certo volume de dinheiro e olhe lá, né? Como eu me apresentei antes, eu trabalho na XP Investimentos, o assessor lá, e é muito comum chegar pessoas que tem 500 mil, 1 milhão de reais e tá em investimentos ruins no banco. Saia de banco e vai pra corretora. A não ser que você tenha muita grana, aí você vai ser bem tratado no banco. Não sendo o caso, e aí muita grana é mais de 100 milhões de reais, né? 50 milhões, enfim, é muita grana pra você se tornar private, né? Se você não for private, o gerente não vai te cuidar bem de você. Então vamos lá, doutores. Introdução aqui pro nosso curso, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre sistema financeiro nacional, principais indexadores ali da rede fixa, taxas que são cobradas ao investir em rede fixa, os riscos e as garantias. E por fim, a gente vai ver mais ali alguns produtos, tá? Não vamos ver todos, mas vamos ver alguns. São bem comuns aí no nosso dia a dia pra poder a gente fazer nossos investimentos de maneira mais segura, tá? Na nossa aula 1, a gente vai ver a introdução ao sistema financeiro, que é aqui onde tudo começa, tá? E aí é o seguinte, eu não vou entrar no detalhe de cada um desses órgãos, desses tipos de bancos aí que a gente tá vendo, tá? Mas vou passar de forma resumida pro que te interessa. Você é investidor, você não precisa... Você não trabalha com o mercado, você não precisa saber isso tudo de maneira detalhada, tá? Mas o sistema financeiro, ele pode ser dividido em dois grandes grupos, tá? Tem o subsistema normativo e o subsistema de intermediação. Os normativos, o nome já fala, né? Os órgãos que dita as normas, dito o que é que vai acontecer. E o principal órgão aqui vai ser o Conselho Monetário Nacional. É nele que saem todas as ordens para ali o sistema, tá? É aqui que fica o Ministro da Economia, ele que vai... Hoje, quando eu tô gravando, é o Paulo Guedes, né? O Ministro Paulo Guedes. Ele que vai ditando ali as normas de tudo que vai acontecer na economia, junto com o Banco Central e o Secretário-Geral de Economia, né? Fazendário, né? Antigamente, pessoal, era Ministério da Fazenda, né? Hoje é Ministério da Economia. Antigamente aqui era o Presidente do Banco Central, Ministro da Fazenda e o Ministro aqui do Planejamento, né? Agora é o Secretário aí de Economia, da Fazenda, melhor dizendo. A gente tem o Banco Central, tá bom? Tem a CVM e aqui esses dois são importantes para a gente, tá? Porque, de uma maneira geral, quem vai fiscalizar os bancos vai ser o Banco Central e quando a gente vai mexer com ações, que não é o foco aqui dessa aula, é o Conselho de Valores Mobiliários, que tá ali em cima das empresas, vendo se tá tudo certinho, tá? A gente tem alguns agentes especiais, que são agentes também do governo, né? Que olha só, Banco do Brasil, BNDES e a Caixa. A Caixa é 100% do governo, o Banco do Brasil é dividido ali, né? O capital dela é misto. E tem o BNDES, que é o Banco Social ali do governo, tá? E aí a gente começa a entrar no mercado, né? Os bancos que você vê no dia a dia, olha só, bancos múltiplos, o Itaú, o Bradesco, o próprio Banco do Brasil, se enquadra aqui como banco múltiplo, né? Tem os bancos comerciais, bancos de investimentos, né? Os bancos regionais, sociedades de crédito, enfim, aqui pega todo mundo do sistema financeiro, tá? Então, essa é a grande fórmula ali do nosso sistema financeiro nacional. A gente tem os órgãos que ditam as normas que mandam e tem os outros que obedecem e seguem, tá? Que são os de intermediação. Então, subsistema normativo e de intermediação. O banco, a corretora, todos eles vão estar no sistema de intermediação, beleza? Aí vamos lá. Subsistema normativo, Conselho Monetário Nacional, é o órgão máximo ali do sistema financeiro, né? Ele vai ser responsável por fixar diretrizes, as normas da política cambial, monetária, crédito, ele que manda em tudo, tá? Ele é o grande cabeção da parada, ele que manda. A gente tem o Bacen, que é responsável por executar o que o Conselho Monetário manda, né? Então, olha só, é uma atarquia vinculada ao Ministério da Economia e é o principal órgão executivo. Veja lá, CVM manda, Banco Central obedece, executa para fazer tudo acontecer. A gente tem o Conselho de Valores Imobiliários, que ali quando a gente está trabalhando mais com as ações, isso aqui é importante a gente ver, né? As notas ali do Conselho, as circulares do Banco Central, e aí a gente tem que estar de olho nisso daí. E aí é uma entidade também voltada para o Ministério da Economia, né? É vinculada, e é um órgão mais voltado ali para o desenvolvimento de mercado de títulos e valores imobiliários, as ações, tá? Agora a gente entra no subsistema de intermediação e a gente vem para as corretoras, tá? E aí, antigamente a gente tinha as corretoras e as distribuidoras. Hoje é tudo a mesma coisa, tá? E aí elas atuam no mercado, pessoal, de capitais, mercado de câmbio, intermediando negociações ali de títulos entre investidores e tomadores de recursos, tá? Então quando você vai investir em uma empresa, você coloca dinheiro nessa empresa, essa empresa se capitaliza ali para fazer os investimentos dela, de contrapartida ela te dá uma parte ali daquela empresa, você se torna sócio. Esse processo, quem faz vão ser as corretoras, né? As distribuidoras aí, os bancos também podem fazer isso daí. Então veja, de um lado tem a empresa, e do outro lado tem o investidor. Como é que esses dois vão se encontrar? Precisa de um intermediário, tá? Olha só, nota do Bacen, que é como que o Bacen fala aí, ó. As corretoras e distribuidoras na atividade de intermediação, como eu falei com vocês antes, né? Oferecem serviços como plataformas de investimento pela internet, o famoso home broker, né? Consultoria financeira, clubes de investimento, financiamento para compra de ações, né? A conta margem, administração e custódia de títulos e valores imobiliários dos clientes, na remuneração pelos serviços, essas instituições podem cobrar comissões e taxas, que a gente vê mais pra frente aí, mas hoje é mais focado ali em renda fixa, beleza? Então vamos lá, vamos entender como que funciona a dinâmica do mercado como um todo. Seguinte, pessoal, em uma ponta, espero que seja você, é o agente ali superavitário, a pessoa que tem dinheiro, tá? Sobrando, pessoas que estão ali com grana, vai você, né? E numa outra ponta, são os agentes deficitários, são as pessoas que estão precisando de dinheiro, às vezes é o cara que está endividado, precisa de grana para pagar suas dívidas, ou então pode ser uma empresa que quer aumentar ali o negócio dela e precisa ali de dinheiro, precisa se capitalizar para conseguir fazer esse projeto. Então veja, de um lado tem cara que está precisando de grana e no outro tem cara que está com grana. Um vai querer crescer essa grana e o outro precisa de grana para fazer as coisas dele. Então surge no meio ali um intermediário, que vai ser ali o sistema financeiro, tá? Pode ser um banco, pode ser uma corretora, e aí essas instituições aqui, o sistema financeiro, vai criar ali então mecanismo para viabilizar esse cara, que é o superavitário, emprestar dinheiro para o deficitário, claro que o deficitário vai ter que pagar ali uns juros, né? E aí o deficitário vai pagar um pouquinho mais de juros ali para poder pagar o superavitário, e pagar ali o banco, a corretora que fez esse serviço para eles, tá? Então eles estão entendendo por que que existe então um banco, uma corretora, para poder fazer essa intermediação. Esse cara encontrar esse e fechar negócio. E aí por fazer essa intermediação, eles ganham uma ponta nisso daí, ganham juros, que é o spread que a gente fala. Por quê? Porque na hora que o superavitário empresta dinheiro aqui para o banco, aí o banco vai devolver para ele 100% do CDI, por exemplo. Só que na hora que o banco empresta para o deficitário, ele vai cobrar 5% ao ano, por exemplo, 5% ao mês, melhor dizendo, desculpa. Hoje o CDI está em 2%, ele empresta 5%, então ele está ganhando 3% nessa brincadeira, vocês estão vendo? Porque quando o cara pagar aqui 5% de volta para ele, ele devolve os 2% para o superavitário e 3% fica para ele, para poder pagar as despesas, o salário do pessoal, a agência, enfim, paga tudo e daqui ele tira o lucro dele. Então é mais ou menos essa a dinâmica do mercado. E aí pessoal, é importante a gente ver um pouquinho também sobre os juros, como que os juros se comportam. Eu falei aqui para vocês, o superavitário, por exemplo, empresta o dinheiro pegando 100% do CDI, na outra ponta o banco empresta a 5% ali ao mês, é um negócio bem forte mesmo. E aí como que os juros se comportam? No mercado, os juros se comportam de maneira exponencial. Então não é juros simples, é juros compostos. Então olha só, pegando aqui um exemplo, se você começar com 10 mil reais no momento zero e você ficar ali durante 20 anos sem fazer nenhum tipo de aporte, se a gente estivesse trabalhando uma capitalização simples, olha só, ele sobe de maneira linear, de maneira reta, linear que a gente fala. Agora o juros compostos não, ele em um determinado momento ele vem caminhando também em linha reta, mas chega um momento que ele explode e aí ele começa a subir de maneira mais forte. É o juros sobre juros que vai acontecendo aqui. Por quê? No juros simples, você colocou mil reais, rendeu 10%, então você tem lá mil e cem reais. no mês seguinte, ele vai render de novo em cima de mil reais. Então agora você passa a ter mil e duzentos. No mês três, só em cima de mil reais. Aí você já passa a ter mil e trezentos, porque ele vai rendendo sempre cem e cem reais, porque ele está rendendo dez por cento de mil. Já no juros compostos, não. Ele tem ali mil reais, rendeu dez por cento, você já tem mil e cem. No segundo mês, ele passa a render em cima de mil e cem. Então você já vai ali para mil e duzentos e vinte e um. Aí vai para o terceiro mês, aí ele vai pegar mil e duzentos e vinte e um e jogar mais dez por cento. Aí você já vai lá para mil e trezentos e trinta e três reais. Então veja que vai crescendo ali o seu patrimônio. Por isso que é exponencial, tá? Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui nessa aula. Espero que você tenha gostado. Já curte, já se inscreva aí no canal. Comenta aqui abaixo também. Quem chegou até aqui também, porque muita gente sai no meio do caminho. Mas se você ficou aqui, você é um guerreiro e merece meus parabéns. Parabéns. Comente aqui abaixo se ficou bacana, se tem alguma dúvida que eu vou estar te respondendo, beleza? Vai lá no nosso Instagram também. E é o seguinte, doutores. Fique de olho que a gente vai postar a nossa aula número dois em breve, beleza? E aí já assista essa série para você ficar craque em renda fixa, beleza? Vou deixar duas sugestões aqui de vídeo para você maratonar no canal e aprender mais conteúdos de finanças. E é isso daí, doutores. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí